Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Ninguém mandou tu ser gostosa, ainda ser brava na mamada Duplo desavisada, leitada na cara Duplo desavisada, leitada na cara Eu vi o neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai postar isso mesmo? Mó mancado, eu vou te bloquear Calma, bebê, que não melhora a vida Calma, bebê, que não melhora a vida Calma, bebê, que não melhora a vida Vai te o neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Vai te o neurose com flash que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê, que não melhora a vida 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 Quem é mando tu ser gastosa, ainda cê brava na mamada Quem é mando tu ser gastosa, ainda cê brava na mamada Tu mou desavisada, leitada na cara Tu mou desavisada, leitada na cara Deu no horóis com flash que eu tava gravando o vídeo Porra, cara, mó vacilo, hein? Vai postar isso mesmo? Arrumou uma mancarga, eu vou te bloquear Calma, bebê, tá no melhor e zanquilo Calma, bebê, tá no melhor e zanquilo No horóis com flash que eu tava gravando o vídeo No horóis com flash que eu tava gravando o vídeo Calma, bebê, tá no melhor e zanquilo Calma, bebê, tá no melhor e zanquilo Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox DJ Kinox